A você que acompanha a página São José News, o nosso boa tarde, estamos aqui no cartório eleitoral de São José do Vale do Rio Preto, onde vamos conversar com o servidor Fábio. Fábio, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem aqui na São José News. Fábio, diante desta pandemia que estamos passando, quais as medidas que foram tomadas para as eleições no domingo? Perfeito. A Justiça Eleitoral tomou uma série de medidas sanitárias que deverão ser seguidas tanto pelos eleitores quanto pelos mesários nessas sessões eleitorais, de modo a garantir o exercício do voto com a máxima segurança possível. O objetivo é assegurar um ambiente seguro, que o eleitor possa comparecer às urnas sem o risco de contaminação. Para isso, o TSE fez uma consultoria sanitária com o Albert Einstein, com a Fiocruz e com o Cílio Libanês. Dentre as medidas, nós temos as medidas que já ocorrem com o eleitor quando ele sai de casa, vai no comércio, vai no banco, enfim. Quais sejam o uso obrigatório da máscara, o distanciamento social assim que ele chega no local de votação, principalmente na fila, e também o uso do álcool gel a manusear qualquer objeto dentro da sessão eleitoral. Sobre o horário preferencial que vai ter no domingo, o senhor pode explicar sobre isso? Sim, com certeza. Esse horário preferencial foi feito justamente no intuito de ajudar os eleitores maiores de 60 anos no sentido de evitar a aglomeração, diminuir a possibilidade de contaminação para esses eleitores maiores de 60 anos. Vejam bem que a palavra diz preferencial, ou seja, nada impede que outros eleitores possam comparecer e votar desde que aguardem todos os maiores de 60 anos a votar. Nós temos a novidade desse ano que, por conta disso, a eleição começava às 8 e ia até às 17, esse ano nós temos uma hora de antecipação, né? Então, atenção, eleitores, os senhores têm de 7 às 17 horas para exercer o seu voto. E vejam bem, idosos, maiores de 60 anos. Não é só esse horário, certo? 7 às 10 da manhã é o horário preferencial, mas ele vai ter a prioridade no decorrer de todo o processo de votação, ou seja, de 7 às 17. O item essencial para a votação no domingo é a máscara e a caneta que o eleitor terá que levar. O senhor pode falar sobre isso? Com certeza. Como não vai haver a identificação biométrica, ou seja, vai ser uma eleição nos moldes do passado, identificando e assinando o caderno de votação, daí a caneta. Ok, eleitores? É para vocês assinarem o caderno de votação comprovando a presença de vocês às urnas. Então, a gente pede que leve a caneta, porque aí é menos o contato para vocês, eleitores, e para os nossos colaboradores e os nossos mesários, evitando, assim, o risco de uma contaminação. Então, a gente pede aos eleitores que levem a sua caneta e o uso obrigatório da máscara. Lembrando, obviamente, que na sessão eleitoral vai ter caneta, ninguém vai deixar de votar por conta de uma caneta. Agora, com relação à máscara, fica aqui o nosso alerta. O eleitor não vai poder adentrar a sessão para votar sem a máscara. A biometria será necessária? Já falei anteriormente, vamos lá reforçar isso, muito bem lembrado. Nós não vamos ter a biometria esse ano, porque ficaria inviável o eleitor colocar sua digital na coleta biométrica da urna e a higienização disso tudo. Quer dizer, o risco de contaminação seria maior. Por isso, o TSE optou por não realizar a identificação biométrica. Então, relembrando aqui, nós vamos assinar o caderno e votar nos moldes anteriores, sem a identificação biométrica. E, mais uma vez, eu lembro os eleitores que não puderam participar da revisão biométrica do ano passado. Vocês não tiveram o título cancelado. Por conta da pandemia Covid-19, o TSE, então, optou por não cancelar os títulos daqueles eleitores que não puderam fazer a sua revisão biométrica ano passado, aqui no município de São José. Quais os documentos que pode e não pode ser levado no domingo? Certo. Os documentos que você pode levar no domingo são, primeiro, o que a gente aconselha muito, o e-título, que é o título digital disponível nas lojas de aplicativos, pode baixar a qualquer momento. Agora, para que baixe esse título, o e-título, a pessoa já tem que ter feito a biometria, porque aí vem a foto, né, que é fundamental para que se identifique o eleitor. O e-título, com todas as informações, o eleitor não precisava levar mais nada, basta o seu celular com o e-título. Inclusive, facilita a sua identificação, porque evita o manuseio pelo mesário de um documento seu. Então, a gente, por favor, a gente solicita que todos baixem o e-título, o e-título digital para aqueles que fizeram biometria, e facilita muito a nossa vida e a vida dos mesários, também, com relação aos eleitores, né, diminui o possível contato de contaminação. Os documentos, não tendo o e-título, óbvio, vai poder votar. Quais seriam os documentos? Um documento com foto, carteira de trabalho, carteira de identidade, carteira de motorista, certificado de reservista, carteira de conselhos profissionais reconhecida por lei, né, OAB, Médicos, Corém, etc. E o que não pode? Certidão de nascimento e certidão de casamento. É, justificativo do voto, como que funciona? Nós temos duas opções, aliás, três. Uma em que a gente está desestimulando pelo fato de nós não queremos aglomerações, evitando ao máximo de aglomerações, ou seja, aquele eleitor que não vota em São José, não vota no município de São José, mas está aqui no domingo e quer justificar o seu voto. Toda e qualquer sessão eleitoral estará apta para receber essa justificativa. Mas a gente solicita que não utilize tal meio. Por quê? Temos duas ferramentas tecnológicas disponibilizadas que facilitam muito o eleitor sem a necessidade de comparecer à sessão no dia. Quais sejam? No próprio e-título, ele pode fazer a sua justificativa, daí a necessidade, né, que a gente sempre estimula o e-título, e pelo sistema Justifica, no site do TRE. O eleitor que não comparecer, ele tem 60 dias para justificar o seu voto. E, ainda que não justifique, ele pode depois, num prazo, não há prazo para isso, recolher uma multa no valor de R$ 3,51. Essa guia de multa, inclusive, pode ser retirada pelo site do TRE sem a necessidade de o eleitor comparecer ao cartório eleitoral. Houve alguma mudança nas sessões eleitorais? Tivemos duas mudanças, muito boa pergunta. Então, atenção aos eleitores que votam em São Lourenço. No título, perdão, eles estão... A sessão estava marcada para o local de votação na Escola Cardeal Dom Sebastião Leme. Por conta das obras estruturais que estão ocorrendo, nós multiplicamos para o Centro de Educação Infantil Helena Dolianite de Souza, a creche de São Lourenço, que o pessoal está mais acostumado a falar, né? Então, saiu da Dom Cardeal Sebastião Leme e foi para a creche, para a Centro de Educação Infantil Helena Dolianite de Souza, também em São Lourenço, muito próxima dessa escola. Aviso aos eleitores também que no colégio Dom Sebastião vai ter uma placa, uma faixa, indicando a mudança no local de votação para a creche de São Lourenço. E com relação à escola Irine Lima na Barrinha, nós vamos ter a eleição nas novas instalações, na nova escola, ok? Então, atenção pessoal da Irine Lima, não vai ser na antiga. Procurem, então, a nova escola, as novas instalações na rua Antônio Lima, sem número. O voto é obrigatório a partir de qual idade? Perfeito. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Facultativo para os maiores de 70 anos, quem tem de 16 a 18, e para os analfabetos. Por último, o que pode e não pode no domingo, dia 15. Perfeito. Para ficar bem claro, com relação à propaganda eleitoral, no dia da eleição, nada é permitido. É simples assim. Nada é permitido com relação à propaganda eleitoral da eleição. Perdão, sujeito ao infrator, às penalidades da lei, inclusive com relação à multa. Então, isso com relação à geral. Agora, com relação ao eleitor, de maneira silenciosa e individual, ele pode manifestar a sua preferência pelo seu candidato. Então, vamos deixar isso aqui bem claro. Um disco, um broche, um adesivo na sua camisa, indicando a sua preferência. Agora, óbvio, ele não pode em nenhum momento falar da sua preferência, ou seja, silenciosa, apenas nós verificamos através do seu vestuário que ele tem a preferência por tal candidato, e individual, ou seja, mais de um já consideramos a aglomeração e nós vamos agir. Então, o eleitor se manifesta, pode, mas de maneira silenciosa e individual. A apuração dos votos aqui no cartório. A apuração dos votos aqui no cartório, a partir das 17 horas. Tá ok. Agradecemos a entrevista. Eu que agradeço a todos. Uma boa tarde a todos que nos assistem aqui na São José News. Obrigado.